Galera, pessoal, eu fui desmontar esse motor aqui, fazer o procedimento correto, não consegui, por alguns motivos, e eu resolvi gravar pra vocês essa situação, até porque alguém deixou nos comentários uma pergunta, como era o tempo da fã. E eu vou passar pra vocês o tempo da fã agora, e aí pessoal, não consegui abrir aqui, ó. Grava aqui por favor, tá gravando? Não consegui abrir aqui, e nem aqui. A gente colocou a chave, porém, não tá dando pra abrir, porque tá muito colado, e eu percebi que se eu for forçar, vai danificar aqui os parafusos. Então eu vou passar pra vocês, como a gente desmontar o motor e montar, sem ter que abrir isso aqui, tá bom? Então, primeiro, pra quem vai abrir pela primeira vez, né, isso é vídeo pra iniciantes, detalhe, pra iniciantes, tá bom? Então, se você já é um profissional, não assista nesse vídeo, pula pra outro aí, pessoal, pula pra outro. Quando você abre o motor, a principal coisa que a gente tem que fazer, do início, é colocar o motor no ponto. Quando colocar, abre essa tampa, e essa, com a chave 19mm L, você vai rodar, quando o T aparecer aqui, Tá vendo aqui, ó? Mostra aqui, bem direitinho. Quando o T aparecer aqui, aqui tem que estar, ó, esse pontinho, aproximar a câmera, por favor, pode aproximar. Quando o T aparecer aqui, aqui tem que estar esse pontinho, ó. Deixa eu aproximar aqui pra ver melhor. Tá vendo aí? Dá pra ver, dá. Esse pontinho aqui, tem que estar, aqui pra cima, e vai estar esse risquinho aqui, ó. Tá vendo esse risquinho? Aqui, igual com o cabeçote. Aqui do outro lado, tem outro que vai ficar igual aqui com o cabeçote. Então, o motor tá no tempo. E como fazer isso, sem, sem abrir essas tampinhas, né? Eu vou pedir pra o meu câmera, colocar no tempo, pra vocês verem. Vai lá câmera, por favor. Olha só, o câmera vai fazer o seguinte, tá aí, ó. Baixa o pedal, ó. Tá vendo? Ele vai sentir, que o pistão chegou em cima. E com isso, a gente vai pra aqui, ó. Verificar, ó, o motor, tá no ponto. Entendeu? Porém, passou um pouco aqui, você só precisa voltar um pouco. Ó. Voltei com a mão, tá vendo? Por quê? Porque tá no ponto já. Quando ele sofre o alívio, tá no ponto. Entendeu? Aqui, ó. Ponto bem certinho aqui, ó. Ponto da FAM, 150. Todas essas motos aí, corre com comando. Normalmente, é desse jeito o ponto, pessoal. Aqui, ó. Tá vendo? A bolinha ali onde tá. Os dois risquinhos aqui, ó. Igual com o cabeçote, tá vendo? E aqui vai tá aparecendo o T. Como a gente não conseguiu. Mas você sabe que quando tiver assim, tá no ponto. E como saber? Eu vou dar uma pausa aqui no vídeo que alguém tá ligando pra mim. E vou mostrar pra vocês como saber, sem tirar essa tampa. Tá bom, pessoal? Até já. Pessoal, tamo de volta aí, né? É porque alguém tava ligando e a gente teve que parar o vídeo. Como eu tava falando, o motor aqui tá no ponto. Como você não vai poder conferir aqui, ó. Porque não tá saindo. Se você for tirar, vai danificar as duas tampas, né? Então, vamos fazer diferente. Vou pedir ao meu assessor aqui, Josinaldo, pra tirar a vela, né? Tira a vela da moto aí, Jota. Por favor, meu amigo. Tira a vela da moto. Olha só, pessoal. Agora vamos usar a matéria. Vai pegar, ó. Você vai pegar aí uma chavezinha fitz, uma chave fenda, qualquer coisa aí. E vai confirmar se o pistão tá aqui em cima. Entendeu? Enquanto ele pega a chave ali, eu vou dando uma verificada aqui. Eu tentando ver aqui se o pistão tá em cima. É, gente. Ó, aqui, ó. No vídeo dá pra ver. Tá vendo, pessoal? Ó, dá pra ver que o pistão tá aí. Então, ele vai colocar aqui a chave. Pra saber se o pistão tá em cima. E aí, tá em cima o pistão? Tá em cima. Aqui, ó. Aqui, pessoal. O pistão tá em cima, tá vendo? Então, significa dizer que o motor está no ponto. Tá bom? O motor tá no tempo. E aí, pessoal. É só começar aqui a fase... A próxima fase, que é a retirada dos parafusos. Tá bom? Vamos pra essa fase. E aí, pessoal. Na próxima etapa, a gente vai fazer o seguinte. Fogar esses parafusos, né? Como eu tenho falado pra vocês. Sem abrir aqui. Tá bom? Como eu já falei que aqui não tá legal. Então, vamos tirar isso aqui. Sem abrir aqui. Aí, você pode me perguntar como, né? Acompanha o vídeo. Olha só. Eu uso. Isso é a forma que eu uso, pessoal. Os profissionais aí usam diferente. Eu uso assim. Aí, eu vou admirar aí um comentário do nosso amigo. Que falou o seguinte. João da cinquentinha, faz de jeito deles. Se haver algum profissional que discorde, faça do seu jeito. Fique à vontade, meu patrão. Mas, vamos lá. Olha só. Eu falo o seguinte. Eu coloco essa madeirinha aqui. Uma dessas, né? Madeirinha. Que é pra não danificar isso, pessoal. Como a gente não conseguiu tirar lá. A gente vai ter que... Tá vendo? Segurar aqui. Aqui, ó. Fogou. Tá vendo? Dá pra ver aí no vídeo que fogou. Ó. Tá vendo? Mas, só folga mesmo, pessoal. Só folga. Aí, vamos lá pro outro lado. Segura aí a onda aí. Que eu vou... Vou movimentar aqui o pedal. Viu? Pra chegar no outro lado um pouquinho. Tá vendo? Tá legal? Vamos tirar o outro agora. Lembre de colocar a madeirinha, viu? Ó. Fogou. Fogou, né? Mas, não tira ainda. O próximo passo é esse tensionador. Tensionador. Aproxima aí, por favor. Isso. Vamos tirar o tensionador. Não pode aproximar pra cá, chá. Esse, né? Isso aí. Mostra ali. Pra que a galera acompanhe aí. Que tá sendo removido. De verdade aí. A gente tá fazendo um corte no vídeo não, viu? Pessoal, só. É... Aonde vocês verem o corte aí. É que chegou o cliente. É que a gente teve que parar o vídeo. Tá bom? Uma vez removido. Esse parafuso. A gente vai soltar isso aqui, ó. Ó. Soltou aqui, ó. Retirou. Certo? Agora, ó. O próximo passo, sim. Aí é aqui, ó. Aqui, agora. Botou lá. Foi tirado no ponto, né? Tudo bem. Olha só. Aqui você pode até tirar com a mão. Não tem problema, não. Detalhe. Cuidado. Pra não cair... Pra não cair o parafuso dentro. Se cair... Ó. Presta atenção aqui, ó. Ó. Presta atenção como é que eu tô fazendo, ó. Ó. Tá vendo? Nessa hora aqui, ó. Se você deixar cair dentro do motor. Pronto. Tá vendo aí, ó. Deixar o parafusinho aqui cair dentro. Ele vem pra aqui. E você vai ter que abrir essa tampa. E ele vai estar lá embaixo. Abaixo do magnético. Não tem jeito não. Tem que tirar. Tá bom? Vamos pra cá, ó. Tirar a coroa da corrente de comando aqui. Vejam que eu voltei aqui, ó. Pra o tempo. Ó. Tá vendo? Dá pra ver? Eu voltei pra o tempo. Presta atenção aí, pessoal. Tá no tempo, motor. Então, aqui a gente retira a tampinha. A... Bichinha. Como não? A coroa. E aqui, pessoal. Muitos vão me condenar agora. Ó. Eu, particularmente. Eu não amarro nada. Eu solto aqui, ó. Devagarzinho a corrente. Pronto. Soltei. Ela vai ficar quietinha aí. Se você não mexer nela pra nada. Você depois pesca ela. E continua o trabalho na hora da montagem. Tá bom? Vamos continuar aqui tirando esses quatro parafusos. Pra que vocês vejam aí. O... Desfecho final desse vídeo. Com a chave de 12 milímetros. A gente vai... Soltar esses parafusos. Isso aqui já tava solto um pouco. Mas... Esse daqui... Também tá solto o parafuso. Continue gravando desse lado que eu vou pra outro lado. Eu tinha visto um corte aí, pessoal. No vídeo. Eu tinha dado tempo pra jogar esses daqui. Mas esse... Pra vocês verem pro lado de cá, já. Pra ver. Tá dando pra ver legal? Então vamos embora. Tá vendo aí, ó. Esse aqui também, ó. Normalmente, pessoal, é assim, ó. Tira esse, aí tira esse. Tira esse, aí tira esse. Pra apertar do mesmo jeito, viu? Tô falando aqui que é pra... Depois aí, tem uns profissionais aí assistindo o vídeo. E vai começar aí a queimar meu filho. Mas não tem problema não. Isso aí é vídeo pra iniciantes. Pra quem tá começando agora o negócio. Como a gente só tem aí vídeo cinquantinha, né? Só tira esse daí. E todo detalhe é importante pra quem tá começando, pessoal. Você que é... Um profissional... Ou você que é um profissional, pode dizer, esse vídeo não ajuda em nada. Mas pra quem tá começando, tudo ajuda. Tá bom? Tá bom? Ó, peguei um espátula aqui. Tá vendo? Presta atenção, ó. E botei a madeirinha aqui de novo, ó. Você só dá um balanço aqui, ó. Devagarzinho pra escolar. Não é uma coisa que você vai... Arrancar. Como quem vai tirar um dentro de um leão, não. Aí, ó. Saiu aqui, tá vendo? Show de bola aqui. E a gente começa já a verificar... Se tem algo errado. Se bem, pessoal, que pra quem... Não conhece bem do negócio. Muitas vezes tem um troço desse aqui danificado e ele não sabe, viu? Mas a gente tá aí... Tá explicando aqui como é que o João da Cinquentinha desmonta. Tem dois parafusos aqui que a gente vai tirar. E o Jota já tava preocupado aqui. Já tava preocupado. Se eu ia dizer que era uma chave de 10 milímetros ou não. Vou, Jota, vou passar pra galera que tinha uma chave de 10 milímetros aqui. E ter... E ter esse parafuso. 10 milímetros, pessoal. Só um instante aí. Pra pegar a chave aqui. Vamos tirar esses dois parafusos de 10 milímetros aí. Olha aí os parafusos aí estão. Tá vendo? E agora vamos tirar eles. Tchau. 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 aqui tem que tirar dos parafusos aqui e dá uma pausa aqui mas eu não vou não vou dar pausa eu quero que vocês acompanhem tudo ó e para quem está começando realmente é complicado ter pausa no vídeo viu o parafuso é grande viu galera é complicado ter pausa no vídeo porque o cara fica naquela e tal coisa né que jeito funciona tal jeito aí é melhor fazer o vídeo completo aqui pelo menos a retirada aqui da parte de cima pessoal é a montagem é só a forma do inverso com detalhes né mas nesse vídeo aqui acredito que vai ser só desmontagem a montagem pode fazer em outro vídeo tá bom é devagar mesmo o parafuso viu o parafuso é grande e é lento mesmo tá bom vamos vamos retirar agora o cabeçote cabeçote pessoal olha eu gosto de frisar você tem que ter cuidado para não quebrar para não quebrar essa peça tá bom mostra aqui a peça ó tá vendo essa peça aqui que é o guia da corrente comando você tem que ter cuidado para não quebrar vamos tirar aqui com cuidado aqui o cabeçote o cabeçote o cabeçote tá colado pessoal aí ó eu vou usar esses quatro de novo aqui ó entre as duas peças um detalhes muito importante muito importante você tem que ter cuidado para não quebrar essas peças tá bom então tem que ter com muito cuidado aqui ó você dá uma forçada aqui ó tá vendo se vê que tá muito duro então vai vai com cuidado porque senão você vai quebrar se quebrar aí fica ruim tá bom primeiro você arruma um problema com o dono né aí fica ruim não é um negócio legal não vai tirando com cuidado aí ó tá vendo afogou tá vendo a gente vai pro outro lado não são todos que são assim os que olha só já soltou os que não foram montados com cola isso não vai acontecer tá bom quando você tirar os parafusos e já sai aqui de boa então fica aí a dica aí detalhe aqui ó tem uma uma peça aqui um um ondulação nessa peça aqui ó que ela entra aqui no canto do tensionador entendeu aqui ó que ela entra aqui ó ó que ela entra aqui ó que ela entra aqui ó nessa ondulação nesse buraco nesse furo tá vendo que ela entra aqui então o que acontece é que você tem que pegar aqui ó essa peça aqui ó porque ela vai tá assim ele vai deixar não vai deixar não o cabeçote subir tá vendo aí você empurra aqui ó tá vendo ó ó viu aí pra você empurra aqui ó o dedo aí esse esse tensionador esse aqui sim é o tensionador entendeu tensionador isso aqui é o guia você apertar aqui o tensionador aí ele sai daqui do furozinho e libera para você tirar ó ó você já tem que cuidar para não quebrar isso que é fácil demais de quebrar ó ó tá vendo agora a moça a moça iria falar o seguinte aquela moça do site sua operação foi realizada com sucesso entendeu e aqui retirada aqui o cabeçote a gente vai fazer um tratamento nessas peças aqui e vai fazer o trabalho tem que ser feito tá beleza ó essa peça aqui que é o guia que você tem que ter o máximo de cuidado as vezes tá às vezes tá meio ressecada aí quebra ó a corrente de comando aqui não tá que eu falei naquela hora tá vendo se puxa pra cima e aqui vai liberar ó o guia entendeu aí que eu vou fazer agora a corrente de comando ó vou soltar ela com cuidado certo não vai mexer mais no pedal de partilho se mexe mais em nada e vai continuar fazendo trabalho tá beleza assim mas antes sim detalhe aqui antes você tem que puxar novamente aqui ó manter aqui no tempo ó é aí agora solta devagarzinho isso é o que eu faço pessoal não é pra fazer não eu que faço viu presta atenção aí aí vou retirar aqui o cilindro ó retiro o cilindro aqui e aqui a gente vê todo desmantelo aqui que foi causado por falta de óleo tá bom a gente vai agora então vou tirar o pistão para vocês verem com tiro pistão porque como já falei para quem tá começando todo detalhe é importante ó peguei eu peguei aqui o nessas pontinhas está aqui essa marca de pistão tem essas duas abazinha aqui ó tá vendo aqui ó tá vendo ó tem essas pontinhas só que tem uns pessoal que não tem isso não então você tem que tirar com uma chavezinha de fenda bem fininha e antes de colocar a chave alicate como eu fiz aqui você deve isolar isso aqui tudinho entendeu coloca um pano aqui insola tudo para não cair dentro porque se cair dentro você tá arrumado viu tem que ter cuidado com isso ó vai lá e empurra lá para cá ó e aqui você já retirou o pistão agora olha a condição desse pistão aí tá vendo esse aí ficou simplesmente show de bola hein tá vendo aí ó falta de óleo o o dono dessa moto aqui e deixou passar do tempo da troca de óleo muito tempo e aí aconteceu isso tem que trocar aí essa parte de força da moto e aí a biela tá show de bola pessoal tá bom ficamos por aqui com esse vídeo agradecemos a todos vocês tá beleza e vou mandar mandar um alô aí para nosso amigo o elson é o elson é lá de pernambuco precisamente de serra talhada meu amigo elson aquele abraço tudo de bom aí para você para galera de serra talhada em pernambuco valeu pessoal ficamos por aqui fique com deus e até a próxima